Oi gente, mais uma receitinha para o canal, mais um vídeo aqui. Dessa vez é uma receitinha limpa ao menos, muito bom, simples e barato. Vamos lá para a receitinha. Aqui tem 50 ml de vinagre de álcool, 50 ml de água, 50 ml de detergente, eu escolhi o de limão porque eu gosto de ficar um cheiro e um agradável. Uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de cabalã. Vamos mexer primeiro aqui para depois que o de cabalã, porque ele vai dar uma subidinha. O que vocês forem fazer sempre põe em uma vasilha grande, porque na hora que põe o de cabalã, ele não ferra, senão vai derramar. Simples, barato, limpa o fogão, dá brilho. Gente, esse foi o vinagre que eu usei, o vinagre de álcool, o detergente e o bicarbonato. Foi esses os ingredientes que eu uso. Agora deixei ele baixar mais um pouquinho para estar colocando em uma vasilha, em uma garrafinha. Eu coloco em uma garrafinha pet pequena que eu tenho, sempre que termina eu já vou e passo o outro. Eu gosto muito, porque aqui eu tenho que baixar um pouquinho, senão ele vai ficar espuma e vai encher a garrafinha muito de espuma. Pessoal, eu vou lavar a panela, que eu já fiz o antes, para ter o antes e o depois. Aí depois eu volto, olha como ele fica, gente, ó, grosso, não vai dar para colocar ainda, porque está muito grosso. E agora eu tenho uma outra garrafinha. Então, vou inspirar, baixar mais um pouquinho a espuma, mexendo mais até. Vai dar certo. Parece que não dá certo, mas dá certo sim, que eu já tenho o costume de fazer, tá pessoal? E hoje tudo é caro, você vai no mercado comprar qualquer produto que é caro, você deve se faz ele em casa, é simples e barato. Hoje a gente não pode gastar dinheiro na tua, né? Então, quando eu vou tomar, tá vendo? Já está baixando, vamos ver se já dá para colocar. E agora a gente vai dar. Deixa eu virar o contrário para vocês, se ver que eu estou, vocês não estão vendo a consistência dele. Aí, ó, tá vendo? Como ele é grossinho, agora já está dando, tá? Vai encher e vai sobrar, não é? Tá, pessoal? Quando eu lavo a panela, que eu vou lavar aqui, ó, esse restinho aqui, já vou molhar até essa buchinha. Aí eu volto, para o vídeo não ficar longo, eu volto para mostrar como que ficou, tá bom? Oi, pessoal, esse foi o resultado. É, eu, aqui tá o antes, tem o antes e o depois, né? Aqui é o depois. Eu não tenho muita força no braço e, mesmo assim, olha o resultado, como limpa muito bem. Eu usei a buchinha só para apoiar, para não ficar correndo e esse aqui, o ombril e tá essa belezura aqui, ó. Faz que vocês vão gostar, faz e fala para mim, escreve lá nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Fiquem todos com Deus. É, pessoal, antes de mandar beijo para vocês, eu pedi para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem essa receitinha. Pessoal, dá uma força aí no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijo.